Live Norte Pumbas, magia, emoção, dia 26 de junho, ao vivo a partir das 20h30, pelo portal Norte Notícias, redes sociais e rádio nativa. E às 21h30 na tela da TV Norte Amazonas. Duas horas situadas pra você lembrar de momentos marcantes na sua vida, com artistas que fazem parte da nossa história. Live Norte Pumbas, apoio inicial, realização, Grupo Norte de Comunicação. Obrigado.